A Indy representa a família e coragem e eu trago esses valores para a minha vida. Eu sou fã de automobilismo desde os meus 16 anos. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade de colecionar muitos itens, assistir corridas e também ir a grandes prêmios. Essa placa aqui da Fórmula Índia é do GP de 2016 e eu fiz questão de deixar aqui no meu canto favorito. Quando eu paro e olho, eu me emociono e penso, poxa eu consegui, eu vi uma corrida em Indianapolis, eu conheci os pilotos, sabe? Foi um sonho que se tornou realidade. Para mim ter a casa recheada de colecionáveis, credenciais e fotos é uma maneira de me conectar com o que eu amo. Legenda Adriana Zanotto